Lembrando que nós estamos com uma mega super promoção de limpeza de final de ano, aonde você compra a limpeza de final de ano e você ganha a consulta de baralho cigano, pêndulo egípcio, mais o código intergaláctico, mais o chip do salto quântico, mais seis patuás ciganos. Essa promoção é para até seis pessoas da família. Não perca tempo e amanhã esse pacote vai estar por metade do valor. Hoje, quem comprar agora, chamar no meu WhatsApp 4899-144-5662 vai pagar metade do valor para seis pessoas. Essa promoção é só amanhã, de cinco por dois e quinhentos, a limpeza somente amanhã. A gente quer bater uma meta aí de mais de trezentas limpezas para essa terça-feira. Então, aproveita essa promoção, porque essa promoção, ela vai agora das 22h07 até as 22h07 de amanhã, terça-feira. Tá? De cinco por dois e quinhentos. Compra limpeza, baralho cigano e pêndulo, mais consulta, né? Mais consulta, baralho cigano e pêndulo, mais chip, código intergaláctico, chip do salto quântico, tá? E seis patuás ciganos de proteção, tá? Dos ciganos do ouro para 2026, que vão ser feitos dia 28. Então, depois do dia 28, nem adianta que não vai ganhar as patuás. Quem quer ganhar as patuás tem que ser agora. Ok?